Não! Ei! Vamos tombar! Para Guilherme! Olha lá, vamos lá fazer a mensagem Vamos fazer a mensagem Fazendo a mensagem agora no parque O aqué é do parque, né? O aqué é do parque O aqué é o matinho do bote Agora vamos recuperar o aqué E esse rabinho? E o pobre? Vai! Vai! Já está bonito, né? Vai, cara! Olha o pobre! Olha o pobre! Olha o pobre! Daqui a pouco a mão na caia Pum! A menina está fazendo vídeo todo A mão na caia vai ser uma nova carreira Só um pouco lá em cima, né? Vai! Vai! O pobre vai bater e quer tombar a gente aqui, ó O pobre quer não fazer a festa, já participa Quer participar da parte? Ok, não importa! É uma festa privada É privada! Espírito de Parque Ei, o aquézinho Para que ele tenha chuta A aqué! Vamos arrematar eles Vem lá atrás deles, deixa a blanda Olha lá! As manas não querem deixar o ganhar o aqué no bar Não vai virar Ai, ó, ai, ó Ai, o seu travesti! olha o meu passado olha lá em cima ah olha o meu bate o pé bate o pé baci Posta o povo lá em cima, grava o povo lá em cima. Eu gravei. Tô em pânico, passei. Tô em pânico, passei. Tô em pânico, passei. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Só o Fernandinho que tá virando, amor. Ainda vai rodar. Olha. Roda, amor. Coisa, amor. Tô passado. Foi a sensação ali. Rafael, Rafael, Rafael. Vamos ver. Vamos ver. Senta aqui, amor. O bastão é ali, ó. Vamos ver. Peraí, peraí. Vamos ver se você se limpa. Vai, Rafael. Vamos fazer a botinha ali, ó. Ô bombeiro, meu negócio! Ô bombeiro, meu negócio! Tá dando tchau. Ele tá dando tchau. Ó, o outro pensando que vem pra cá. O outro ótimo. É pra ele, bombeiro. Olha, gente. Valeu o bombeiro, ó. Ô bombeiro? Ó... Tá dando no cera, irmão. Até o bombeiro. E o povo imparinho com a gente. Vai, Guilherme. Tá bom, sim, pode deixar parado. Até o corpo de bombeiro parou lá, ó, pra gente. Até o corpo de bombeiro parou lá em cima pra olhar a gente. Mandaram um beijo, Guilherme. Balançou. Mano, a gente é do novo celular. Vamos dar uma ditada. Que lindo! Olha, estão filmando, estão filmando. Gente, a gente tá um grande parte hoje, né? E aí, garota de Ipanema? E aí, garota! Quero ver vocês animadas! Uh! Uh! Ah! Olha, a gente fez um fila-a-ólico dele. É. A galera lá embaixo da ponte. Não dá. Mas esses bota aqui são fracos, não quer rebar. Homens sendo rebocada do Rádio Parque. Sendo rebocada do barquinho. Tá sendo Rádio Parque. Porque pagou meia hora e ficou três horas dentro do lago. Pague 30, fique 3. Foi vetada. Foi vetada no parque. Pague 30, fique 3. Vai passar mal. Mas vai passar mal. Vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Rebocada. Rebocada. A... 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 A...